Essa é a primeira vez que o festival vem à penitenciária. Alguns apenados que se inscreveram puderam aprender passos básicos de dança. Para ter um conhecimento mesmo, ver como é a dança de rua, como é só ver por televisão. A dança de rua e a de salão foram os estilos abordados na oficina. Mesmo separados por uma grade, os professores conseguiram interagir e despertar o interesse dos presos. É uma novidade, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade de levar a dança para as pessoas que não têm esse acesso. Eu acredito que o hip hop tem uma aceitação um pouco melhor e é uma experiência nova. Vamos estar provando que a dança está aí para todo mundo e está trazendo um pouquinho do festival de dança para todo mundo aqui também. Em poucos minutos, a dança contagiou e arrancou sorrisos, ginga e aplausos. A oficina faz parte do programa de responsabilidade social do festival de dança. Além das aulas, 16 apenados que estão no regime semiaberto vão ter a oportunidade de ir ao Centro Eventos Karl Hansen e acompanhar uma noite de apresentações da Mostra Competitiva. É mais uma engrenagem nesse mecanismo reintegrador. A dança também não poderia ficar de fora. Tem várias oficinas de trabalho que fazem ou que prospectam esse indivíduo para a questão da reintegração. Ismael é um dos escolhidos para assistir ao festival. Preso há seis anos por tráfico de drogas, ele relata que quando em liberdade, nunca pôde assistir a uma noite de apresentações. A gente só acompanhou pela televisão até hoje, né? E acredito que isso vai ser muito interessante, importante para todos os apenados. Agora a previsão do tempo. A quinta-feira vai ter nevoeiro ao amanhecer e aberturas de sol pela manhã. No decorrer do dia, aumento de nebulosidade e chuva isolada entre a tarde e a noite, em função da chegada de uma frente fria. A temperatura mínima fica em 4 graus da serra, onde ainda pode gear, e a máxima em 25 na região norte do estado. Já no Planalto Norte, mínima de 9 e máxima de 21 graus. No Vale do Itajaí, Sul e Grande Florianópolis, máxima de 24. No Oeste, mínima de 13 e máxima de 22 graus.